O que passou, meu príncipe? O que passou, minha filha? Ai, meu gordo, o que lhe passa? O que passou, meu gordo? O que? O que? Ai, sim, sim, pobrecito. O que passou, meu gordo? O que passou? Ai, já estou grado, já estou grado, já estou grado. O que passou? O que passou, Pupu? O que passou? Que? 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 O que? O que? O que passou? O que passou? No te molesten, no. O que, meu gordo, o que? Que? Ai, meu pobre bebê Sim, meu pobre bebê Já, 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 já Já, bebê Já, bebê Já, já Sim, bebê, sim, ok, ok, ok Já, já, já Já, passou Já Que, passou, mi gordo